Muito boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do nosso Livrescast, o podcast do Livres, o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres. Estou, como sempre, acompanhado de Mônica Rosenberg. Muito boa noite, Mônica. E, por favor, apresente o nosso convidado de hoje, o professor Oliver Stunkel. Hoje vamos conversar com o Oliver Stunkel. E travou a minha internet, é isso? Estou vindo. Acho que tivemos um problema com a internet da Mônica. Olá, internet. Está de volta, hein? Bem, com contratempos da internet, vamos apresentar o professor Oliver Stunkel, que conversa hoje com a gente sobre a imagem do Brasil no exterior. O professor Oliver é professor de Relações Internacionais da FGV São Paulo, escritor e colunista do El País. Professor, muito obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livrescast. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Professor, eu queria começar pedindo para o senhor fazer uma análise sobre o grau de prejuízo à imagem do Brasil que vem sendo causado pelo governo Bolsonaro e pela situação da pandemia da Covid. Bom, tem duas questões que merecem destaque nessa questão. Três, na verdade, que contribuíram para uma erosão da imagem brasileira no exterior ao longo dos últimos dois anos. E vale antes dizer que o Brasil é um país ímpar na comunidade internacional, um país de muita visibilidade, que não tem inimigos tradicionais, não tem outros países que, por definição, enxergam o Brasil como ameaça, como inimigo. Certamente, alguns países competem com a economia brasileira, por exemplo, a agricultura americana compete com a agricultura brasileira, a agricultura francesa se preocupa com a competição brasileira, mas não há uma tensão entre o Brasil e outros países. Para nós isso é normal, mas em vários outros países há inimizades estruturais, o Paquistão e a Índia, a Rússia e os Estados Unidos, ou seja, onde há tensões territoriais, onde há preocupações de que conflitos podem surgir, inclusive. O Brasil não tem isso. Então, é realmente fascinante como houve um desmonte, por assim dizer, colapso da imagem brasileira que até pouco tempo atrás ainda era bastante positiva. Sempre havia algumas críticas, mas o país possuía um dos serviços diplomáticos mais sofisticados do mundo. Então, mesmo quando acontecia algum problema, historicamente falando, né, Candelária, Catandiru, destruição ambiental nos anos 90, que já tinha, já foi um problema naquela época, o Itamaraty sempre soube proteger a imagem do país. Nos últimos dois anos, houve três problemas, acima de tudo, né? O primeiro, o Brasil elegeu uma pessoa com um discurso autoritário. E isso criou uma fricção com a imagem do país como uma democracia, com todos seus defeitos e problemas, mas uma democracia funcional, né? Uma sociedade democrática que vive a democracia, que tem embates ideológicos, etc., mas que é uma sociedade livre, né? Então, esse discurso já contaminou a imagem do país antes da posse do Bolsonaro. Já no final de 2018, havia preocupação não só na Europa ou aqui na região, nos Estados Unidos, mas também na China, né? O primeiro presidente que venceu com um discurso explicitamente anti-China na América Latina. A segunda questão foi a questão ambiental, que complicou bastante a imagem brasileira, porque mesmo com taxas de desmatamento em ascensão, né? O Brasil teve uma queda no desmatamento nos anos 2000 até 2012, depois subiu de novo, mas sempre havia uma liderança que reconhecia que aquilo era um problema e que era preciso combater isso como problema. Não havia um presidente que dizia, olha, qualquer crítica ambiental faz parte de um plano internacional para dominar o Brasil, etc. Então, isso foi a segunda questão. A terceira foi a gestão da pandemia, né? Que realmente revelou-se a partir do início de 2020, quando o presidente começou a questionar os argumentos científicos, começou a abraçar essa linha negacionista, muito mais negacionista ainda do que o governo americano, que sempre mantinha alguns especialistas dentro do governo. E agora, desde janeiro deste ano, aconteceu uma coisa que deu muito mais visibilidade ao Brasil, que é a saída do Donald Trump, que absorvia toda a atenção, grande parte da atenção internacional. Então, o Bolsonaro acabou sobrando como o último presidente trumpista, de certa maneira. E aquela parte no jornal, na França, ou na China, ou na Alemanha, ou na África do Sul, sobre América do Sul, ou sobre as Américas em geral, acaba sendo ocupado agora pelo Brasil. E tem dois fatores, me parece, que complicam a imagem agora. A questão autoritária é uma preocupação que as pessoas têm com o Brasil, mas um presidente autoritário não ameaça os outros países, a princípio, né? Mesmo durante a ditadura militar, havia pouco risco de que o Brasil invadiria outros países, etc., não representava uma ameaça nesse sentido. Mas a questão ambiental e a questão da pandemia agora é vista como, vamos dizer, o Brasil gera um potencial de ameaça aos outros. Isso se vê claramente aqui na região, onde a variante brasileira começa a dominar, mesmo em países com taxas boas de vacinação. E a questão ambiental também, cada vez mais, é vista como um problema de segurança nacional para os outros. Então, eu diria que a gente viu, ao longo dos últimos dois anos, o pior colapso da imagem brasileira na história, provavelmente, do país. Ou seja, hoje a gente está sendo visto como celeiro das variantes do vírus. É, e eu queria, assim, dizer algo, porque muita gente, quando eu falo isso, dizem, mas per capita, as taxas não são tão ruins. É verdade, há alguns outros países onde há mais infectados, mais casos per capita. Mas esses países não têm um presidente que faz questão de não usar máscara, de mesmo no auge da pandemia, se opõe a medidas de distanciamento social. Então, a imagem de um país sempre é uma combinação do que ocorre, de fato, naquele país, o que que, né, qual é a política interna e externa, mas, além disso, qual é a narrativa que o governo quer dar à situação. Isso é muito poderoso, a gente esquece que uma boa diplomacia consegue mitigar muito do estrago que um problema interno pode fazer. No caso brasileiro, o presidente aumenta as coisas ruins que acontecem, porque vira uma espécie de, enfim, de uma notícia que chama atenção, né, eu recebo pedidos de jornais de países que nem sequer costumam falar sobre o Brasil. Outro dia, eu falei com um jornalista da Mongólia, que disse, ah, a gente está querendo fazer um artigo aqui porque a gente acha que seria bem interessante para as pessoas, né, porque aquele país ainda tem um presidente que não reconhece a gravidade da situação. Então, no caso brasileiro, não é só a gravidade da pandemia, mas também a maneira como o governo lida com essa ameaça. Eu, desculpa, viu, gente, que eu caí aqui, minha internet está instável. Eu sou casada com um francês, o Mano já sabe, inclusive eu conheci meu marido na Mongólia e eu tenho, é, morei lá 11 anos, na França, eu tenho família lá e tenho muitos amigos e eles quase diariamente me mandam uma mensagem e o que eu sinto neles é que exatamente pela forma como o governo se coloca, como está enfrentando essa pandemia, a sensação que eles têm é que não vai acabar. Então, a pergunta principal deles é onde vocês vão parar, o que vocês vão fazer a respeito, porque a curva é íngreme e não há reação, não há esboço de reação e essa é a maior preocupação deles, né, é dizer, se a comunidade internacional não fizer nada, quem vai fazer? Exato, e de certa maneira, quando a gente fala sobre a reputação de um país, é como uma empresa, por exemplo, uma empresa que está colapsando, está perdendo dinheiro e o CEO diz, olha, a gente não tem problema aqui, não existe isso, vamos aguentar a situação, porque, enfim, sem apresentar um plano, os investidores vão embora, porque perdem a fé no futuro daquela empresa, porque não parece haver uma estratégia para superar aquilo, né, na verdade tem uma estratégia, a estratégia é aguentar, né, mas quando um presidente fala a nação, ele não só fala a nação, ele fala a toda a comunidade internacional, né, e no caso hoje, de novo, um outro presidente com os mesmos números de casos, com os mesmos números de mortes, tendo uma outra retórica, o Brasil estaria numa situação completamente diferente, né, é claro que agora os casos sobem muito e o que piora a situação é que no resto do mundo há uma tendência de melhora, né, os Estados Unidos há uma volta à normalidade, então o Brasil parece estar um pouco indo contra a tendência global, o que dá ainda mais visibilidade, mas acima de tudo é a falta de um plano crível sobre como superar o problema, sem dúvidas. Professor, e como é que o senhor analisa a situação da democracia brasileira, do ponto de vista das instituições respondendo a esse problema? É normal o que está acontecendo no Brasil? Olha, eu acabei de falar antes da nossa conversa aqui com a BBC, né, na Inglaterra, que fez uma matéria na rádio sobre a CPI da pandemia, né, sobre a decisão da Suprema Corte em iniciar uma investigação sobre a maneira como o governo lidou com a pandemia. E isso foi muito interessante, porque de certa maneira a BBC disse, olha, aquilo mostra que as instituições estão reagindo a uma resposta, a algum tipo de movimentação para responsabilizar o presidente, porque o que gerou uma certa perplexidade lá fora foi de que um presidente que claramente não tem uma boa estratégia, mas que segue com taxa de aprovação razoável, né, inclusive uma taxa de aprovação mais alta do que em outros países latino-americanos, cujos países tiveram uma resposta um pouco mais racional, né, em vários países os presidentes estão com muitos problemas, apesar de ter uma crise menos grave, do ponto de vista de saúde pública, do que aqui no Brasil. Brasil. Então, o que aconteceu ao longo das últimas semanas, de certa maneira, mitigou um pouco essa percepção de que a população brasileira não reage, não faz nada, o presidente brinca com aquilo, não mostra nenhum tipo de empatia, né, gera uma... é quase bizarro, assim, visto de fora, né, Mônica, você deve estar falando com os seus contatos na França, que pergunta, mas por que vocês não fazem nada, né, de certa maneira? E agora, vamos dizer, a retórica mais explícita por líderes da oposição, a queda na popularidade, a decisão das Forças Armadas em demonstrar que não aceita tudo que o presidente faz, agora a decisão da Suprema Corte, tudo isso, eu acho que são passos muito importantes para mostrar que existe algum tipo de reação às tendências, tanto autoritárias do presidente, mas também uma reação à má gestão de um país que até pouco tempo atrás foi visto como grande exemplo, né, isso eu acho que é importante, a gente não pode comparar o Brasil com outros países em desenvolvimento, na hora de olhar os casos, o Brasil tem uma estrutura muito mais sofisticada do que, inclusive, outros países mais ricos, e a grande pergunta que as pessoas lá fora se fazem, por que o presidente, o governo, apesar de expor dessa estrutura, não soube, não soube lidar melhor com a pandemia? Então, eu acho que as últimas semanas foram positivas nesse sentido para a imagem do país. E a estrutura que o senhor se refere nesse caso é o SUS e o sistema de vacinação, sobretudo, né? É, e o Brasil tem um grande histórico, inclusive, a gente esquece disso, mas o ministro da Saúde, 20 anos atrás, o José Serra, se destacou do ponto de vista diplomático, né, enfrentou as grandes empresas farmacêuticas para que o Brasil pudesse reagir melhor à crise do HIV AIDS na época, produziam genéricos, isso gerou bastante tensão, a gente fala bastante, né, na hora de falar sobre política externa, revisionista, agressiva, etc., às vezes a gente pensa na política petista, mas aquilo, nessa época, foi um dos atos mais ousados da política externa brasileira da Nova República, né, havia muita pressão por parte das grandes empresas americanas para que o Brasil não fizesse aquilo. E mesmo assim, o Brasil liderou, e até hoje, quando eu viajo para a África, para a Ásia, as pessoas lembram disso, ou seja, o Brasil virou uma inspiração ao redor do mundo, no quesito saúde global, saúde pública, e isso é uma quebra grande, porque as pessoas se perguntam, né, como eu disse, por que o país está com tanta dificuldade, mas claramente o SUS, sim, entre especialistas no mundo todo, é visto como modelo. Bem, um outro ponto que eu acho interessante de adicionar nessa equação é que a gente acabou de trocar o nosso chanceler. Eu queria que o senhor comentasse se isso traz algum impacto no tipo de diplomacia e na percepção das pessoas a partir do tipo de diplomacia que o Brasil vem realizando, ou o fato do presidente Bolsonaro manter a sua postura torna a troca irrelevante? Não, sem dúvida é uma troca relevante que foi percebida, né, no mundo inteiro, uma decisão fundamental, por quê? Porque o Itamaraty de Araújo não foi um ministério de relações exteriores, foi, acima de tudo, uma espécie de ministério de propaganda, né, de comunicação, que teve como principal objetivo a mobilização de uma parte bastante radical do eleitorado bolsonarista, que votou no presidente esperando medidas radicais imediatamente, né, inclusive de cunho autoritário. O presidente, sabendo que enfrentaria muito mais obstáculos na política interna, optou por entregar o Itamaraty aos mais radicais para que lá pudesse se articular uma política extremamente radical, que representou a maior ruptura na história do Brasil, para satisfazer, de certa maneira, essa ala que se chateou quando o Bolsonaro começou a trabalhar com o Centrão, etc., né, que queria passos mais radicais. Nisso, o Araújo foi extremamente bem-sucedido, ele cumpriu a função, porque além de mobilizar essas pessoas, eu acompanho alguns grupos no WhatsApp, né, para o Bolsonaro, etc., cada vez que o Araújo falava mal da China, etc., as pessoas, né, as redes vibraram, assim, gerou a reação esperada. Além disso, a missão do Araújo foi marginalizar o Itamaraty, porque o Eduardo Bolsonaro disse isso claramente numa entrevista no final de 2018, havia muito receio por parte dos bolsonaristas com a influência, entre aspas, globalista no Itamaraty, né, que são pessoas extremamente bem preparadas e que não se deixam politizar com tanta facilidade. Então, de certa maneira, houve aí uma percepção de que o Itamaraty precisa perder influência. E assim foi. O novo chanceler tem uma outra função, ele não tem essa visão muito radical, então me parece que há uma chance de que o Carlos França volte a utilizar o Itamaraty como Ministério das Relações Exteriores e que trate as relações exteriores como tema principal, que não foi o caso da gestão de Ernesto Araújo. Então, o Itamaraty, só para dar um exemplo aqui, para vários países, o Araújo tinha deixado de ser interlocutor principal há mais de um ano. É um escândalo isso, ou seja, havia o chanceler, os chanceleres de vários países importantes não se comunicavam mais com o chanceler do Brasil, né, se comunicavam com o ministro da defesa, com um assessor presidencial, com... ou seja, o Itamaraty realmente perdeu muito poder. Os governadores, em parte, começaram a preencher o vácuo de poder que surgiu na política externa brasileira. Então, esse novo chanceler é uma pessoa muito experiente, que apesar de nunca ter liderado uma embaixada, tem muita experiência na parte cerimonial. As pessoas que não trabalham nesse âmbito acham que é... Ah, ficou na recepção, né? Mas é, na verdade, muito mais importante, porque a pessoa que recebe chefes de Estado, etc., ele tem muita experiência disso. Nisso, então, ele tem uma rede razoável de lideranças internacionais, porque política externa também é networking, basicamente. É preciso conhecer as pessoas nos ministérios, poder ligá-las rapidamente, resolver um problema. É assim que isso constrói a política externa. E o Brasil tem uma rede diplomática vasta, por isso, ela tradicionalmente funciona tão bem. Então, eu acho que o novo chanceler, ele vai mitigar, em parte, o estrago da retórica presidencial, mas só em parte, porque ele não tem poder político próprio. Se fosse, assim, um ex-senador, um ex-presidente, até poderia ser visto como alguém que consegue peitar o presidente. Mas ele não vai poder fazer isso, então, eu acho que melhora um pouco nas margens. O país deixa de passar tanta vergonha que passou com o chanceler, que virou motivo de piada, tem gifs nos grupos de WhatsApp que os diplomatas estrangeiros enviam do Ernesto, ou seja, as frases no blog dele viraram... O Brasil virou chacota internacional, infelizmente, a partir disso. Ele é uma pessoa que não fez diplomacia. Então, eu acho que muda em parte, mas não haverá uma guinada fundamental na maneira como o país é visto lá fora. Oliver, você falou aí dois assuntos que eu gostaria justamente que você comentasse. China e Eduardo Bolsonaro. Porque, além do estrago que o nosso chanceler fez, o filho do presidente fazia um estrago terrível, atacando frontalmente parceiros do Brasil. Qual é a possibilidade dessa tensão ser revertida com essa nova postura do Itamaraty? Olha, o Eduardo Bolsonaro continua falando o que ele quiser, né? Na verdade, o Mourão teve a tarefa de consertar e proteger a relação do Brasil com a China. Ele fez uma viagem muito bem sucedida, a Tereza Cristina também tem muitos contatos, a Cátia Abreu também, na verdade, foi fundamental para acalmar um pouco os ânimos. Eu estive em Piquim no início de 2019, houve bastante preocupação. E aí, ao longo deste ano, esses três, Mourão, Cátia Abreu e Tereza Cristina, estiveram lá para começar a, vamos dizer, mostrar que o Bolsonaro tinha sido leito, falando mal da China, ele visitou Taiwan, que é seríssimo do ponto de vista chinês, mas que agora ia moderasse o discurso. E ao longo do ano 2020, isso fracassou. O Eduardo Bolsonaro voltou a falar do vírus chinês, o Weintraub, naquela época, ministro da Educação, começou também a atacar a China. E naquele momento, o governo chinês se chatiu muito porque percebeu que nem Tereza Cristina, nem o vice-presidente tinham o mandato para acalmar a situação e eles não conseguiam controlar o filho do presidente. E houve aí vários episódios bem feios, em que, por exemplo, o cônsul-geral da China no Rio de Janeiro atacou o Eduardo Bolsonaro no artigo no Globo, isso é muito raro para a diplomacia chinesa. E há um ceticismo hoje se o Carlos França consegue controlar essas pessoas. Acho que há uma percepção na China de que a sinofobia, ou seja, o ódio contra a China, virou no Brasil, como em muitos outros países, uma arma política. É um argumento que mobiliza alguns eleitores e que o Eduardo Bolsonaro vai considerar usá-lo quando precisar desviar a atenção pública, quando sente que há muitas críticas entre alguns seguidores mais radicais, etc. Só vai mudar, me parece, se os empresários e o Congresso, esses dois grupos que começaram a criticar o bolsonarismo e a política externa bolsonarista, vão pressionar tanto o presidente Eduardo Bolsonaro para que fique claro de que falar mal da China tem um custo, inclusive pode afetar não só a relação com a China, mas pode afetar a relação do presidente com o Congresso e com o empresariado. Essa mudança agora, eu acho que mudou um pouco, porque inicialmente havia, não havia, eu acho, uma convicção de que palavras importam e podem, de fato, ter um impacto econômico. Agora, com a saída de Trump e a pior na relação com os Estados Unidos, cresce a preocupação entre a elite econômica brasileira de que o isolamento diplomático tem um custo e que não adianta atacar todo mundo porque pode gerar um ganho político a curto prazo, mas tem um custo econômico relevante a longo prazo. Não só econômico, né? As vacinas que os Estados Unidos tinham lá em excedência e que venderam para o México poderiam muito bem ter sido vendidas para o Brasil ou meio a meio, então é um custo que vai além do só econômico. É muito difícil saber o que teria sido em outro momento. Eu sou um pouco cético em relação a essa questão porque o México para os Estados Unidos não é só um parceiro importante, realmente é um país que é fundamental para resolver problemas que os Estados Unidos não conseguem resolver sozinho. E eu diria que a crise migratória na fronteira dos Estados Unidos com o México tem o potencial de inviabilizar a reeleição do Biden daqui a quatro anos. Então, vamos dizer, tratar bem o México é um assunto de política interna também. Mas sem dúvida com outro governo, sobretudo agora diante da incidência altíssima, é um número alto de casos de vítimas. Não tenho dúvida de que haveria uma disposição maior por parte dos Estados Unidos em passar vacinas para o Brasil do que é o caso hoje. Agora, eu queria trazer um tema que está relacionado à China e à saída do ex-chanceler Néstor Aújo, porque antes de cair do cargo, ele atacou a senadora Cátia Abreu mencionando a questão da tecnologia 5G. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Qual a importância desse tema? Eu diria que é um dos temas mais importantes da política exterior brasileira dos próximos dez anos. porque a gente ainda olha para a guerra comercial, etc., mas o que vai de fato influenciar a dinâmica global nos próximos dez anos vai ser o que a gente chama de guerra tecnológica entre Pequim e Washington. E a preocupação americana, a batalha entre os dois países pela supremacia digital, sabendo que boa parte da economia global ocorrerá no contexto dessas novas tecnologias. Mesmo a agricultura brasileira, por exemplo, daqui a cinco, dez anos, fará parte de uma nova economia digital, com drones voando pelas fazendas brasileiras, com inteligência artificial, tomando decisões autônomas sobre que tipo de fertilizante passar para qual região, etc. Ou seja, isso são áreas muito relevantes para a economia brasileira também. E há uma percepção de que o país que vai vencer essa disputa terá vantagens que vão muito além da área econômica, mas que também se manifestarão na área de defesa, que dão ao país uma vantagem tremenda para se projetar, para influenciar os outros. Isso explica porque a primeira coisa que o presidente Trump disse a Bolsonaro, quando o presidente brasileiro fez sua primeira viagem a Washington foi, por favor, não permita que a Huawei seja o principal fornecedor da rede 5G no Brasil. Porque a percepção americana é que a partir do momento em que os países aceitam a presença da Huawei como fornecedor de equipamentos, e a Huawei está no Brasil há muitos anos, inclusive foi fundamental para a rede 3G, 4G, etc., que isso dará uma vantagem enorme à China para determinar os standards técnicos para carros autônomos, para, enfim, todo o futuro da economia que terá uma ligação íntima com essas tecnologias. E assim ter uma maior influência geopolítica. Isso gerou alguma tensão, porque havia ao longo do ano passado uma percepção de que o Brasil de fato tomaria essa decisão de excluir a Huawei do leilão, de que as empresas, as teles brasileiras teriam que construir essa rede sem peças da Huawei. E eu acho um cenário alternativo de Trump sendo reeleito, o Brasil de fato poderia ter tomado essa decisão, mas que a relação bilateral piorou tanto que o Brasil não via mais sentido em barrar a Huawei, porque a relação com os Estados Unidos já estava muito complicada. O Biden vê o Brasil como um país que é fonte de problemas. Então essa é uma decisão importante, que merece uma discussão não só técnica, mas uma discussão sobre onde o Brasil quer se colocar no contexto desse confronto que vai influenciar não só a política externa brasileira, mas também a política interna e essa briga pelo 5G é apenas um gostinho daquilo que virá ao longo dos próximos anos. Eu queria aproveitar e pedir para o senhor descrever qual é esse panorama da política internacional global. Essa disputa entre Estados Unidos e China, entre uma democracia liberal agora possivelmente restaurada com a presidência Biden e uma espécie de socialismo de mercado representado pelo governo chinês. A gente pode dizer que isso é uma espécie de capítulos prévios de uma nova guerra fria, dessa vez entre Estados Unidos e China, no lugar da Rússia. Sem dúvida. Tem uma briga enorme acontecendo entre historiadores, acadêmicos da área nesse momento, se esse termo faz sentido. Guerra Fria é a nova Guerra Fria, alguns dizem que não faz o menor sentido porque há uma relação econômica intensa entre China e Estados Unidos, que é oposto daquilo que a gente tinha na segunda parte do século XX, quando não havia comércio entre os Estados Unidos e a União Soviética. Também tem uma outra coisa, né? A China é uma ditadura e segue, em muitos sentidos, princípios socialistas, o Estado é fundamental, mas também é uma sociedade profundamente capitalista. Eu diria mais capitalista do que a sociedade americana. Ou seja, extremamente competitiva, com muito pouca preocupação com o bem-estar pelo outro, em que a ascensão profissional é fundamental. Tem, inclusive, um documentário fantástico no Netflix, que se chama, acho que em português, a empresa americana, a fábrica americana, que é uma história de uma empresa que deixa de funcionar em Ohio, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e um investidor chinês compra essa fábrica para produzir vidros, para uso industrial. E tem esse choque cultural entre o investidor chinês hipercapitalista, que detesta sindicatos, e os trabalhadores americanos, que querem direitos laborais, etc. E é incrível, porque você tem aí um país que sempre parecia ser o grande defensor do liberalismo e capitalismo, etc. e um país socialista com papéis invertidos. Que o trabalhador chinês tem pouquíssimos direitos, em comparação com as economias ocidentais. Mas sim, eu acho que esse confronto vai determinar a maneira como a gente pensa sobre política internacional ao longo dos anos 20. Por causa da pandemia também, esse processo se acelera de que os governos pensam sobre comércio e economia em termos geopolíticos. Então, até os liberais e os defensores do livre comércio viviam um período de muita felicidade, eu diria, entre os anos 90 e 2010, 2012, por aí. Porque as empresas tomavam decisões quase sem se preocupar com temas geopolíticos. Uma empresa investia num país porque achava que o retorno ia ser maior e não sabia, ah, será que tem uma guerra comercial? Aquilo não era tão importante assim. Agora sim. Então, agora cada vez mais os governos identificam setores inteiros, sobretudo na área tecnológica, como setores estratégicos, proíbem que outras empresas comprem essas empresas. Então, cada vez mais agora estados impõem barreiras. Por exemplo, uma empresa chinesa quer comprar uma empresa de inteligência artificial da Alemanha. A Alemanha disse que não, não vou te vender. A empresa, inclusive, quer ser comprada. Os investidores querem vender para a China, mas o governo alemão diz que não pode. Porque aquilo é estratégico para mim. Então, vai ter cada vez mais interferência geopolítica nas decisões econômicas. Vai ter fenômenos como países que saem de um país para produzir em outro porque se preocupam com a relação geopolítica que existe entre, por exemplo, a China e os Estados Unidos. Então, a Apple está começando a produzir iPhones na Índia, mesmo tendo que pagar mais para produzir o mesmo iPhone na Índia. Seria muito mais barato fazer tudo na China, mas se preocupa com o colapso na relação bilateral e, portanto, quer ter um plano B. Então, o Brasil vai ter que se adequar a essa nova realidade. É uma globalização geopolitizada, muito mais difícil de interpretar, com mais imprevistos e também com menos riqueza. Porque a partir do momento em que uma empresa precisa produzir em dois lugares, em vez de um, só por razões políticas, porque quer se proteger, ela acaba gastando mais, a gente tem menos fluxo de ideias. Hoje em dia, por exemplo, programas de doutorado nos Estados Unidos não gostam muito de aceitar alunos chineses porque há um risco de que lá na frente o governo americano diz que aquilo ali faz parte do Partido Comunista, não pode ficar aqui. Então, isso do ponto de vista liberal, do ponto de vista do liberalismo, é um problema que a gente está entrando numa fase bem mais geopolítica do que era o caso nas últimas décadas. E do ponto de vista da política liberal também, a gente corre o risco de ver o modelo chinês de economia de mercado, mas ditadura forte se replicar em outros países? Olha, é uma pergunta grande, e obviamente é uma das questões que move hoje o debate entre especialistas em relações internacionais, qual é o futuro da democracia, como o fato da crise da democracia, por exemplo, nos Estados Unidos, que vai muito além da eleição de Trump, ou seja, há vários vários aspectos que demonstram que uma parte da população americana já não aprecia tanto o modelo democrático como era o caso antes, como isso afeta outros países, e como essa nova realidade de um país não democrático se tornar a principal economia do mundo, afetará outros. isso é algo que merece muita atenção e é preciso não politizar isso demais. O que acontece agora no Brasil, na verdade, é uma tendência muito ruim, porque alguns dizem eu defendo a liberdade, etc., a gente precisa de ótimas relações com os Estados Unidos, e o outro diz não, eu não gosto dos Estados Unidos, por isso que a gente precisa se aproximar da China. nessa hora é preciso separar também um pouco as preferências políticas que nós temos no âmbito interno dos interesses estratégicos brasileiros. O fato do Brasil ter uma boa relação comercial com a China não quer dizer que o Brasil automaticamente vai se tornar uma ditadura socialista. A minha leitura hoje é que a China, diferentemente, ou por enquanto, não tem uma ambição de não só projetar, mas de vender, entre aspas, o seu modelo para o exterior. Nesse sentido, é muito diferente da União Soviética, sobretudo nas primeiras décadas da sua existência, que tinha um plano explícito de promoção do socialismo, que explicou muitos dos conflitos que aconteciam na África, etc., entre clientes, por assim dizer, e receptores de ajuda americana e soviética. A China, eu acho que tem uma percepção de que ela é única, muito diferente do resto, e que outros países dificilmente conseguirão replicar o modelo chinês, porque a China se considera um pouco à parte do resto. Então, eu não vejo hoje um esforço chinês ativo de interferir em outros países, que, por exemplo, é muito mais visível por parte da Rússia, que o faz de maneira sistemática para desestabilizar países concorrentes. O que, sim, é importante que a gente precisa discutir para ver como lidar com essa questão é que como a China reage quando há críticas por acadêmicos, por exemplo, na Europa, a qualquer lugar, quando esses acadêmicos criticam questões de direitos humanos, por exemplo, na China. E aí, nesses casos, houve uma resposta muito dura mais recentemente, inclusive a China impondo sanções, barrando a entrada de sinólogos, especialistas americanos e europeus, que é uma questão que, por parte da China, é vista como uma interferência indevida, e isso pode ter, obviamente, um impacto na liberdade de expressão entre esse grupo de especialistas. Então, isso certamente é algo que vai ganhar bastante destaque nos debates internacionais nos próximos meses e anos. Muito bom. Oliver, voltando para o Brasil, nós temos aqui uma pergunta nos comentários do Frederico Fiusa que fala dos leilões, a gente teve agora o leilão dos aeroportos que teve muito sucesso e aí a pergunta dele é se os resultados desses leilões não seriam um indicador de que existe já uma alteração, um shift na visão do Brasil aí fora. Olha, eu acho que quando o Bolsonaro foi eleito, houve, sobretudo, entre investidores, eu acho que uma expectativa de que ele daria ao Paulo Guedes todos os poderes para poder tomar decisões relacionadas à economia, de que viraria o Poço Ipiranga, etc., que haveria uma privatização em massa. Lá fora, eu acho que sempre havia um ceticismo um pouco maior porque havia uma leitura que de que o Bolsonaro, por ser populista, por ter uma certa nostálgia pela ditadura militar, também seria essencialmente um desenvolvimentista, alguém que por razões políticas gosta de ter controle sobre as estatais, etc., que, vamos dizer, lá fora, eu acho que essa esperança que alguns investidores aqui tinham de que seria possível casar o liberalismo econômico com o iliberalismo político seria viável. lá fora, eu acho que nunca teve essa expectativa, havia muita expectativa de que o Paulo Guedes ia perder rápido o poder, como de fato aconteceu. Então, as expectativas são, vamos dizer, um pouco mais moderadas, mas é verdade que a reforma da Previdência e agora também as recentes privatizações dos aeroportos são vistos de maneira positiva. O Brasil é uma das economias mais fechadas do grupo G20, é difícil investir em uma economia muito atraente por causa do seu tamanho, mas claramente mostra que também está errada a leitura de que o governo está completamente paralisado e não dá mais nenhum passo no sentido de liberalizar a sua economia. Então, sim, acho que isso é um fator que é visto de maneira positiva sobretudo pela comunidade de investidores internacionais que se preocupam obviamente também pela questão da pandemia e pela questão política, uma certa apreensão, um certo ceticismo de como isso pode afetar também a capacidade do governo em dar mais passos nesse sentido até a eleição do ano que vem. O que você está falando é o que a gente sabe, Bolsonaro nunca foi um liberal, o governo Bolsonaro não é liberal. Não, não, eu acho que são debates eternos, porque o termo liberalismo aqui é uma coisa, nos Estados Unidos é outra, na Europa é mais o liberalismo clássico, o liberalismo em todos os sentidos, social e econômico, representado pela revista The Economist, que antes da eleição criticou duramente o candidato ou então o candidato Bolsonaro, dizendo que aquilo não era liberalismo, criticando muito os liberais apoiando o presidente aqui, dizendo que aquilo não era um projeto viável. Eu acho que talvez a elite econômica lá fora teve um ceticismo antes da elite nacional, que talvez teve algumas esperanças mais concretas de que o presidente deixaria essa parte para a ala mais liberal do governo. Eu fiquei curioso para saber se você tem alguma impressão sobre o motivo pelo qual a compreensão de liberalismo é tão diferente no Brasil em relação à Europa ou aos Estados Unidos. Bom, aí eu acho que são fatores também históricos, que, vamos dizer, um ambiente político que é muito diferente nos três lugares. Na Europa o liberalismo na Brasil não tem uma conotação clara de esquerda ou direita, que são os partidos liberais em vários países têm histórico de governar fazendo colisão tanto com partidos de direita como de esquerda. A Alemanha é um exemplo disso, os liberais governaram nos anos 70 com os social-democratas e nos anos 80 os liberais mudaram de lado e começaram a governar com a União Cristã que é um partido de centro-direita sem realmente mudar a sua própria estratégia apesar de que alguns partidos optam mais por um liberalismo econômico clássico e outros dizem que para alcançar um liberalismo pleno é preciso primeiro assegurar mais igualdade, ou seja, precisa haver alguma intervenção, redistribuição, etc., para realizar esses objetivos. então eu talvez diria que também pela estrutura econômica diferente nos três casos Estados Unidos, Europa e Brasil a história do liberalismo acabou sendo muito diferente e nunca houve também tanto ao longo desde a Segunda Guerra Mundial não houve uma um engajamento entre defensores do liberalismo econômico com países com governos ditatoriais na Europa ou nos Estados Unidos. Então aqui eu acho que é muito surpreendente para pessoas que visitam que vêm de fora de ouvir que existem muitas críticas contra vozes liberais por alguma aproximação histórica no Chile por exemplo com governos fortemente liberais. então essa separação entre o liberalismo econômico e social eu acho que cresceu aqui por fatores internos que lá fora não é exatamente vamos dizer que é muito diferente e que muitas vezes gera debates sem solução porque quem se identifica como liberal sempre depende também do contexto político no qual opera. Eu acho que isso são alguns fatores que explicam essas diferenças mas que também existem entre liberais americanos o termo liberal nos Estados Unidos tem uma conotação de esquerda porque os liberais o liberalismo americano tradicionalmente se preocupa mais com temas de desigualdade enquanto na Europa é um termo que é muito forte no âmbito da liberalização por exemplo do uso da marihuana na redução também de burocracia então tem uma outra conotação que eu acho que se explica pela realidade política doméstica muito bom no que depender da gente aqui no livro vamos estar atuando para que o liberalismo seja compreendido por inteiro como a gente gosta de dizer aqui é uma filosofia né mano é uma filosofia um pedaço de alguma coisa é muito mais consistente né é muito muito absurda essa ideia de que é possível ser liberal na economia e ditatorial nos costumes ou na política é que é um conceito mais abrangente para assim dizer né para dizer que são certos princípios que se aplicam tanto a área econômica tanto a questão social porque muitas vezes cada vez mais hoje com a maior complexidade da gestão pública é muito difícil separar essas questões também né Pois é eu queria tratar de um tema que a gente falou lá no início mas acho que podemos aprofundar um pouco mais que é a questão ambiental e aí trazer uma outra questão porque em 92 nós sediamos o encontro da ONU sobre meio ambiente então a gente tinha um histórico apesar de ter problemas ambientais desde sempre a gente tinha um histórico de engajamento na causa e até de certa liderança internacional desse tema né como o senhor enxerga essa mudança e seria possível mudando o governo recuperar facilmente esse lugar do Brasil no debate ambiental ou a gente está vivendo danos estruturais que vão complicar a imagem do país nessa área por muito tempo ainda se precisar falar um palavrão fique à vontade viu Oliver não não eu olha eu eu acho que muito depende de quanto tempo o governo atual se mantém no poder para mim essa é uma discussão que também surgia bastante no ano passado nos Estados Unidos quando diplomatas americanos perguntam será possível reverter os estragos na imagem que os Estados Unidos sofreu por ter um presidente que enfim tem traços autoritários muito claros etc e eu acho que o fato dele ter perdido a reeleição facilitou um pouco a vida do governo americano atual né é claro que os europeus agora se perguntam será que o Trump volta ali quatro anos e pode voltar mesmo então não há mais a mesma confiança sem dúvida vai demorar eu diria cinco dez anos para que os Estados Unidos possam mostrar olha alguém como o Trump não vai voltar e olha lá eu não sei eu acho que é uma questão que não está decidida ainda eu acho que o Trump tem chances reais em não apenas se tornar o candidato dos republicanos mas também de de vencer a eleição porque essa recuperação agora é incipiente apenas tem que tem que esperar um pouco então eu acho que a imagem do país do Brasil depois de quatro anos Bolsonaro esse estrago na imagem é reversível sobretudo porque o país dispõe de vários outros fatores capazes de gerar visibilidade internacional uma sociedade civil muito ativa muito visível uma produção cultural artística globalmente visível governadores prefeitos enfim tem um grande empresas ou seja tem um grande número de atores que conseguem até hoje de certa maneira lembrar o mundo de que o Brasil é muito mais do que só Bolsonaro agora se o presidente conseguisse se reeleger isso muda a percepção internacional porque e também e aí falando da parte ambiental eu acho que muitas pessoas hoje olham pro país e dizem tudo bem elegeram alguém que enfim não sabe governar não parece ter um interesse específico em resolver os problemas que o país enfrenta mas acontece sempre acontece algo assim vamos ver quem vai ganhar daqui a daqui a um ano e meio no caso americano foi um pouco assim houve uma percepção de que a maioria da população americana percebeu que foi um erro e que gostaria de voltar a ter um governo com um compromisso democrático mais firme o caso de uma de uma reeleição do governo atual acho que pode haver um temor de que o Brasil acabe passando por um processo de erosão da democracia de longo prazo e também não só da erosão da democracia mas também de erosão da sua capacidade de combater pandemias da sua capacidade de combater o desmatamento etc agora o meio ambiente hoje é um problema para a reputação brasileira mas o Brasil tem tudo para mudar essa situação para que a Amazônia e a gestão da Amazônia a maneira como o Brasil lida com isso viria um ativo para a reputação do Brasil e o Brasil fez isso no início dos anos 90 um país que naquela época a gente não lembra mais um país com uma péssima reputação ainda bastante influenciada pela ditadura militar e o Collor na época queria uma reinserção diplomática porque precisava de uma nova narrativa a Espanha também fez isso porque a Espanha era uma ditadura e o governo espanhol disse o que a gente vai fazer para mudar a narrativa sobre a Espanha organizou as Olimpíadas em Barcelona foi um sucesso total e depois a Espanha virou um grande destino turístico etc hoje um país que tem uma ótima reputação em 92 isso também deu certo de certa maneira o Brasil já não era mais um país fechado uma ditadura era um país agora que convidava representantes da sociedade civil do mundo inteiro para uma uma conferência gigante não em Nova Iorque ou Berlim ou Londres mas no Rio de Janeiro um país em desenvolvimento que dizia olha vamos falar disso a partir da perspectiva do sul global foi fantástico foi uma das melhores manobras diplomáticas do Brasil na época que contribuiu muito para melhorar a imagem do país tudo isso pode ser feito não vai ser fácil porque o Brasil precisa entregar resultados mas também não é impossível o Brasil conseguiu reduzir o desmatamento todo mundo sabe mais ou menos como fazer o IBAMA precisa ser fortalecido mas o Brasil tem capacidade de cobrar muito um novo governo se comprometendo em fortalecer o IBAMA em sofisticar seus processos de monitoramento de pensar sobre a Amazônia não em termos de repressão para reduzir o desmatamento mas como oportunidade para integrar a Amazônia num projeto nacional pode cobrar bilhões dos alemães dos noruegueses dos chineses dos japoneses dos americanos que estão dispostos que querem também mostrar para a sua própria população olha só estamos passando estamos contribuindo na preservação da Amazônia então eu acho que um outro governo indicando o ministro do meio ambiente que é uma pessoa internacionalmente reconhecida capaz de ativar suas redes consegue com bastante rapidez reverter essa crise reputacional que o país está sofrendo especificamente na área ambiental maravilha vamos torcer para que isso aconteça e registrar que em 92 a Rio 92 foi liderada pelo chanceler Celso Laffer que é um grande nome do liberalismo brasileiro portanto temos como liberais um motivo de orgulho e de referência para pensar no futuro do Brasil nessa área e aí Mônica vamos falar do livro professor o seu livro como chama o livro em português vamos ver você diz o último ou aquele o último o mundo pós-ocidental a gente queria saber um pouco como foi a pesquisa para esse livro como surgiu essa ideia claro esse livro foi acima de tudo uma reação minha as dificuldades da nossa disciplina de relações internacionais de se adaptar a um mundo cada vez mais asiacêntrico porque a disciplina nasceu de relações internacionais de maneira oficial depois da primeira guerra mundial na Europa quando houve uma preocupação crescente sobre como evitar futuros conflitos o que que o que que podia ser feito para articular melhor e para gerenciar melhor os interesses conflitantes das grandes potências então a primeira pergunta que surgiu na área foi por que como por que às vezes a guerra e por que a paz quais são os fatores que levam dois países a entrarem em conflito então tinha uma missão muito clara nesse sentido e a partir desse momento cresceu uma área que começou a se perguntar muitas outras perguntas mais complexas mas que sempre tinha uma ênfase ocidental bastante grande então até hoje quando a gente lê os principais livros sobre a história do mundo sobre diplomacia sobre meio ambiente etc há uma concentração de autores nos Estados Unidos e na Europa o que é ótimo e são excelentes livros mas a gente também precisa cada vez mais no mundo mais multipolar de perspectivas de outros lugares e eu senti naquela época quando escrevi o livro uma demanda enorme uma necessidade enorme em ouvir perspectivas sobretudo da Ásia mas também da África do Oriente Médio do Brasil então eu comecei a estudar vamos dizer as contribuições que existem há muitas contribuições que foram feitas em todos esses lugares ao longo das últimas décadas mas que às vezes não tem a mesma visibilidade no debate internacional então esse livro foi uma tentativa de equilibrar um pouco esse debate e apontar que todos os países ao redor do mundo inclusive o Brasil precisa fazer mais para se adequar a essa realidade que não é uma questão se é bom ou ruim mas que é uma realidade o Brasil hoje precisa se adequar a uma realidade de que a Ásia a economia da Ásia e também a política da Ásia tem um impacto muito maior sobre o Brasil do que a política e a economia americana ou europeia mas mesmo assim a gente ainda manda os nossos alunos isso eu vejo na FGV a maioria ainda vai para a França vai para os Estados Unidos que são parceiros muito importantes eu nunca direi que não faça isso não passe não, é ótimo mas a gente também precisa de muita gente que passe um ano no Japão em Taiwan China Coreia do Sul porque é lá que a gente precisa daqui a 10, 20 anos contatos pessoais a nossa elite daqui a 10, 15 anos precisa ser uma elite confortável com costumes chineses com costumes japoneses precisa entender por que a tensão entre o Japão e a Coreia por que a tensão entre a China e o Japão essa briga pode afetar a gente então foi um pouco também uma tentativa em mostrar que a gente precisa investir muito para desenvolver uma expertise regional sobre a Ásia que hoje falta a Mônica é entusiasta eu já ia falar o K-pop resolve isso porque eu tenho uma filha adolescente todas as amigas dela por paixão o K-pop estão aprendendo coreano e tem outras questões os animes mangás existe uma cultura isso ajuda é isso ajuda é super importante não tinha isso antes exatamente que bom muito bom sete horas estamos chegando ao final aqui desse livro esquece agradecer muito professor Oliver Stunkel e claro vamos pedir o Jabá também como as pessoas podem comprar o livro quem ficou interessado por toda parte está na Amazon etc então comentários e críticas sempre muito bem vindas muito bom muito obrigado vale comentar que tem vários comentários elogiando a escolha do convidado desta noite muito carinho aí professor para você obrigadíssimo e sempre à disposição será um prazer conversar novamente no futuro maravilha muito obrigado a todos e também a você que acompanhou essa conversa não se esqueça deixa o like no canal no vídeo se inscreva no canal ative o sininho para não perder as notificações continue acompanhando o nosso conteúdo que a gente sempre traz conversas boas para vocês muito obrigado boa noite até a próxima até sexta gente tchau